Seja muito bem-vindo ao canal Olhem Play, eu me chamo Gabriel e hoje então nós vamos derrotar aqui a N-Trop Nitro Então já roda a vinheta! Então pra quem não sabe quem é N-Trop Nitro, aqui diz ó, o mestre do tempo chegou, cabe você detê-la Dei que tem umas informações né, desbloqueio visuais e tal Então nós vamos vencer aqui o mestre do tempo né, a mestre do tempo Então, bora lá! Então nós estamos aqui no mapa, opa, aqui tem a skin Espaço Retro Mas vamos jogar aqui com o Crash Retro então né, que é a skin lendária Então vamos lá, aqui já dá pra ver no mapa que tem um monte de mudanças Tá vendo coisas relacionadas ao tempo né Então se você já é novo no canal né, seja muito bem-vindo ao canal Olhem Play e já se inscreva e ative as notificações Hoje já temos muitos vídeos de Crash aqui no canal, esse aqui é um canal novo né, eu tenho ele praticamente há um pouco mais de um mês Tem muitos vídeos de Crash aqui né, tem umas playlists de coleta da joia né, a volta da joia Temos o do contratempo né, como conseguir as relíquias platinas E temos vídeos também de coletando tudo de todos os mapas até agora né E se você for no canal e tiver alguma dica, alguma crítica, pode deixar também nos comentários né Eu estou aqui evoluindo e aprendendo enquanto eu jogo Então aqui provavelmente nós estamos chegando perto do alto, quando tem essas máscaras é que nós estamos chegando Aqui então a trop Muito bem feita, muito top Opa Conseguindo me esquivar ali Vamos ver se eu consigo pegar aqui né, olha ela, ela tem um monte de vida Vamos tentar mais dar mais um dano Droga Difícil, é legal aqui o A animaçãozinha dela Só consegui dar um dano nela até agora Vamos lá, mais um, mais um agora Vai, 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 segundo dano Não, vai agora Agora Boa Acho que eu tive que gastar umas 5 frutinhas aqui pra conseguir dar 2 danos Vai, 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 vai Sacrifiquei uma máscara Pra conseguir pegar aí a frutinha de novo e dei o dano nela então Vai, dó Meu Deus, já foi todas as minhas máscaras É agora Tá tudo ou nada agora Ué, tem aquelas frutinhas ali, será que dá pra pegar? Deixa nos comentários se você já jogou aqui, se dá pra pegar aquelas frutinhas que ela joga Se der pra pegar parece que é mais forte Uh, consegui pegar frutinha ainda antes Boa, mais dois danos Boa, mais dois danos, mais dois Vamos lá Uh, tô sem máscara, hein Vamos lá, vamos lá Acerta, acerta Boa, mais um então Vamos com calma Uh, sem ansiedade Vai lá, vai lá, vai lá Ah, acertou a caixa, Nito Agora então Foi Boa, agora é Acertar O máximo de Ih, consegui ser a 2 no meio então Boa, vencemos Primeira vez que estamos jogando aqui contra ela Não sei, provavelmente vai ter outras vezes que ela vai aparecer, né Mas conseguimos vencer Então vamos ver aqui quanto de XP que ela deu Acho que dá 20, né Derrotada Vamos ver aqui, eu ganhei fruta Ganhei mais passos Não é, 10 de XP 272, né 272 troféus Já estamos com quase 10 mil troféus aqui Estamos quase upando para level 36 Então vamos ver aqui agora Então, se demissões Então provavelmente vai demorar agora mais uma semaninha, né Para poder vir de novo Que ele tem um tempo que aparece Já se inscreva no canal Ative as notificações para mais vídeos de Crash Lembrando que nós temos várias playlists aqui no canal É isso aí, esse foi o vídeo de hoje Nos vemos em breve Valeu, falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau